Oi, meus amores! Segunda-feira, mais uma semana começando. E aí, como passaram o final de semana, né? Ficaram em casa, guardadinhos, como a Propede sempre. Fizeram só, na verdade, né? As atividades, se comportaram direitinho. E aí, como foi o final de semana de vocês, né? O final de semana da Pró foi pensando em vocês. Por quê? Quando eu não tô com vocês, eu fico assim, sabe? Morrendo de saudade. Que bom, né? Nessa segunda-feira, a Pró tá mais uma vez aqui com vocês. Mega feliz em estar aqui com vocês por mais essa semana. Vamos lá pra mais uma aula? Vamos! Deixa a Pró colocar o slide aqui pra vocês. Ui, a Pró botou o slide errado aqui. Isso é falha nossa. Besteira. Bom, espaços públicos e a conservação do meio ambiente. Esse é o tema da semana. Vamos falar, né? Sobre os espaços públicos. O que é um espaço público? Existe espaço que não é público? Como a gente conserva o meio ambiente, né? E aí, consegue imaginar alguma coisa? Consegue imaginar todas as aulas que teremos essa semana? Pois é. Hoje é nossa aula de número 77. Hoje, dia 7 do mês 6 de 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar. Pró Maria aqui, né? Em plena segunda-feira pra vocês. Vamos lá, animar, arrumar o local de estudo, pegar a garrafinha de água, colocar do lado, pegar o material, não é isso? Ouvir a Pró Maria, porque depois tem o quê? A orientação com o seu professor. E aí, né? Saudade, né? Dá aquela saudade. Passaram assim o domingo sem ver a gente. Mas estamos de volta. Vamos lá? Estudar. Bom, antes, né? A gente começa, dá pra começar aquela falação, conversar e explicar muita coisa pra vocês. Ela vai passar um vídeo que vai, na verdade, meio que nortear aí a cabeça de vocês pra essa semana de aula, tá? E ela vai explicar exatamente a basezinha que a Pró precisa aí do que seria espaço público e espaço privado, que é aquele espaço que não é público, tá? Vamos lá, então. espaços públicos e privados. Em geral, as cidades são organizadas em espaços públicos e privados. Mas, o que é um espaço público ou privado? No espaço público, as pessoas circulam livremente. São espaços de uso para todas as pessoas e não precisamos pagar nada, como as praças, as ruas, as ruas, as avenidas, os parques, as praias. Sendo assim, precisamos preservar. Não jogue lixo no chão. Eu vim jogar lixo. Basta carregar o seu lixo com você. E jogar na lixeira mais próxima. Não é legal jogar lixo no chão. Vamos cuidar do nosso espaço, não é verdade? E o espaço privado é um lugar fechado onde precisamos pagar para frequentar, como o estádio de futebol, lanchonete, cinema, supermercados. Esses locais pertencem a alguma empresa ou alguém. E tem limite de uso. Agora entendi. E você? Entendeu? Os locais que eu vou mostrar agora, digam se é público ou privado, ok? A praia. Ela é? Pública. E o escritório? Ele é? Privado. E a fábrica? Privado. O parquinho? Ele é? Público. E as lojas? Também é privado. Viu só? Basta usar todos os espaços de forma consciente. Ame seus espaços e cuide bem deles. Música E aí? Viram que existem dois tipos de espaço? O espaço que é público, né? E o espaço que é privado. E durante essa semana, por várias vezes, a prova vai estar falando, né? Sobre esse conceito de espaço público e privado, tá? Mas é pelo vídeo, deu pra vocês conseguirem ter uma noçãozinha, né? Do que seria esse espaço público e do que seria esse espaço privado. Que privado é aquilo que é de alguém, que possui um dono. E o espaço público seria aquilo que é o quê? Do governo de modo geral, né? Isso seja governo municipal, estadual ou federal. Mas não se preocupem que vamos ainda tratar sobre isso aqui. E aí vocês vão ficar feras no assunto, super tranquilo. Antes disso, a gente vai falar sobre espaço, né? De modo geral, certo? E a prova vai ler esta poesia, também música, porque quando a prova procurou, né? Pesquisou, apareceu como música. Mas infelizmente ela não encontrou a música pra passar pra vocês aqui. Mas ela está classificada como música. Quero meu espaço. Bom, preciso de um espaço para viver. Um ser humano tem necessidades, das quais precisam ser respeitadas. Espaço para morar, espaço para estudar, espaço para alimentar, espaço para pensar, espaço para divulgar. Mesmo quando todas as forças atuam no sentido contrário, mesmo quando é inevitável a derrota, Quero meu espaço. Espaço para se agrupar, espaço para discordar, espaço para apresentar novas formas de se organizar. Espaço físico e mental, espaço real e virtual. Espaço sem preconceitos, espaço que não é sideral. Espaço, Marcelo Torca, né? E aí ele vai falando que o ser humano, ele precisa de espaço. E ele vai falando sobre vários tipos de espaços, né? Que o ser humano precisa. E você? Já olhou o espaço que você está agora? De que espaços você precisa? Vamos conversar sobre esse assunto? Bora aqui conversar sobre ele, tá? Bom, quais são e para que servem os espaços de vivência? Quais são os espaços de vivência, gente? Onde é que a gente pode estar? Eu posso estar numa praça? Posso estar na minha casa? Posso estar na escola? Posso estar em uma rua? No shopping? Em uma praia? Em um rio? Onde eu posso estar? Quais são esses espaços de vivência? Digam aí para a prova. O que vocês acreditam que são os espaços de vivência? Olha o nome. Vivência. É de quê? De vivenciar, de viver, de estar em algum lugar. E aí? Quais são esses espaços de vivência? E para que eles servem? Então, uma praça, ela serve para quê? A nossa casa, ela serve para quê? Um shopping, ele serve para quê? E a rua? A praia? Esses espaços, eles servem para quê? Porque todo espaço, ele tem uma serventia. Certo? E qual seria a serventia desses espaços? Já pararam para pensar sobre isso? Chegou a hora de começarem a pensar. Bom, quais são os espaços que você costuma frequentar? Aí tem a foto do nosso Feraguai, né? Quais são os espaços? Você costuma ir aonde? Na padaria? Costumava, né? Porque nesse período de isolamento social é meio complicado as coisas. Costumava fazer o quê? Padaria, escola, sua casa, posto de saúde, no mercadinho, na casa da avó, na casa dos rindos. Onde? Quais são os espaços que você costumava frequentar? Bom, existem regras, né? Para conviver nesses lugares? Ou você pode fazer o que você quiser. Aí na sua casa existem regras? Lá no mercado existem regras? E pra ir lá no shopping existem regras? Pra andar na rua existe? O carro ele pode andar no passeio? O pedestre ele pode andar no meio da rua? E aí, quais são as regras, né? Para se conviver nesses lugares? Porque todo lugar existe o quê? Regras. Seja ele um espaço público ou um espaço privado. Certo? Bom, todas as pessoas podem frequentar os espaços de vivência que existem? Todo espaço pode ser frequentado por todo mundo? Ou existem espaços onde algumas pessoas não podem ir? E aí, já pararam pra pensar sobre isso? Você, você pode ir em todos os lugares? Ou existem locais que você não pode? A não ser que você seja convidado? Todo lugar a gente pode entrar? Não, não é? Então, as pessoas não podem frequentar todos os espaços que existem. Bom, aí na música ele fala sobre algumas coisas. Primeiro ele fala assim, espaço para morar. O espaço para morar é o quê? A nossa casa. Não é isso? Espaço para estudar. Seria a escola. Mas eu posso estudar em casa como vocês estão fazendo agora, não posso? Pode sim. Estudar a gente pode fazer em diversos lugares. Espaço para se alimentar. A gente pode se alimentar na cozinha, que é o local ideal. A gente pode se alimentar em um restaurante. A gente pode se alimentar no nosso quarto, na sala. Mas o ideal seria que fosse aonde? Na cozinha. Mas, obviamente, tem pessoas que a casa é um pouco menor e que acabam comendo na sala, ou a cozinha também é sala. Existem vários modelos de casa. Não é isso? A casa da PRO não é igual à sua casa. Existem vários modelos de casa. Espaço para pensar. Gente, o espaço para pensar, para colocar aqui quarto. Mas eu posso pensar na sala? Posso, não posso? Eu posso pensar na hora do intervalo, lá do colégio, quando as aulas voltarem? Posso também. O ser humano, ele fica sem pensar ou ele fica pensando, pensando? Mas existem momentos onde a gente se concentra mais para pensar. E aí, nesse momento, a gente precisa do quê? De silêncio, não é isso? Por isso que a PRO acabou colocando aí espaço para pensar como quarto. Não é isso? Espaço para se agrupar. A gente nem pode se agrupar por agora. Tem que aguentar só mais um pouquinho. Sala de aula, quadro de esporte, praça, cinema. No nosso caso aqui, o Micareta, não é um local para se agrupar. Festa, por exemplo, festa de aniversário, são locais para se agrupar. Que é para estarem o quê? Em grupo. Agrupar quer dizer estar em grupo. Bom, os espaços privados, eles pertencem a alguém, como pessoas ou empresas. São exemplos de espaços privados. Casas, lojas comerciais, escolas particulares, shopping center. Então, isso são espaços privados. São espaços que possuem um dono. Uma pessoa, ela é dono. Então, a casa, você tem o dono daquela casa, não é isso? Então, é espaço privado. Uma loja, pronto. Tem o dono, o supermercado é do seu bairro, tem o dono. Então, é espaço privado, certo? Então, o que é que é um espaço privado? Um espaço que possui um dono. Geralmente, os espaços privados ou particulares, que pertencem a uma pessoa, são mantidos pelos proprietários, que são os donos. Eles cuidam e fazem a manutenção para a sua preservação. Então, no supermercado, quem vai dar manutenção? Quem vai consertar se alguma coisa quebrar? O dono. Aí, na sua casa, se alguma coisa quebrar, quem vai consertar? O dono. Quem é o dono? Se for uma casa de aluguel, a pessoa que alugou a casa, se for uma casa própria, será quem? O dono da casa, ou o pai, ou a mãe, ou o responsável. O importante é que alguém tem que consertar. A Pró trouxe uma imagem aqui, né? Da Salles Barbosa, das lojas que são o quê? Espaços privados. Então, se acontece alguma coisa com uma dessas lojas aqui, elas são o quê? Consertadas pelos donos dela. Se acontece alguma coisa que nesse espaço da rua, aqui é espaço público, qualquer pessoa pode o quê? Transitar. Bom, os espaços públicos são os lugares administrados pelo governo e pertencem à população. São exemplos de espaços públicos, né? As praças, as ruas, os parques, as avenidas, as praias, que exigem cidades litorâneas. No nosso caso aqui, não temos praias. Temos o quê? Lagoas, né? Lagoas. Bom, e esses espaços públicos, quem é que administra? O poder público, né? O governo. Então, o que a gente tem aqui de espaço público? A gente tem as lagoas. Inclusive, a Pró trouxe uma foto aí da lagoa, que passou nesse instante. Temos bibliotecas, temos hospitais públicos, temos as avenidas, as praças, não é isso? Que são espaços o quê? Públicos. Bom, você, a Pró, inclusive, deu um exemplo aqui. A Pró, você conhece uma biblioteca? Você sabe pra que serve uma biblioteca? Já for em uma biblioteca? A biblioteca, eu posso classificar ela como um espaço público ou um espaço privado. O que seria a biblioteca? E aí? O que eu posso encontrar, por exemplo, em uma biblioteca? O que eu posso encontrar nela? Vocês conseguem me responder essas perguntas? E aí? Já foram? Vocês, na sua escola, possuem uma biblioteca? A biblioteca é pública, privada? Eu posso ter biblioteca pública? Posso ter biblioteca privada? E aí? Vamos responder essas perguntas aqui agora. Olha essa imagem que tá aí, né? Que é uma imagem de uma biblioteca. Vamos aqui? O termo biblioteca, né? Se refere a um lugar físico, destinado a abrigar uma organização de livros a fim de serem consultados pelos leitores. Então, o que é a biblioteca? É um lugar onde se tem o quê? Vários livros. E esses livros ficam disponíveis para consulta pelos leitores. E aí temos a foto da nossa biblioteca municipal, né? Arnold Ferreira da Silva, que fica próximo aí à escola municipal também, naquele dia de feira, a Joselita Morim. Que é a maior biblioteca... Eu acredito que seja a maior biblioteca da cidade, a biblioteca municipal. Com acervo aí de revistas, livros e jornais. Eu tô em dúvida, na verdade, se a maior biblioteca é a municipal ou a biblioteca da universidade estadual. Eu tô tentando aqui, dentro da minha cabeça, comparar o tamanho das duas, né? Mas, quem souber, inclusive, pode colocar aí pra prova. Ah, sim. Calma aí. Deixa a prova voltar aqui nos slides. Essa imagem aqui desse slide é da biblioteca Monteiro Lobato, na verdade. Que é uma biblioteca destinada, né? Para o ensino fundamental. Diferente dessa biblioteca que tá aqui. Bom, neste sentido, uma biblioteca mantém toda uma forma de administração e de organização de modo que a informação contida seja de fácil acesso, né? Dos livros serem de fácil acesso. Então, a biblioteca central aqui da Uefes, ela possui uma organização que é diferente, tá? da biblioteca aqui municipal. Mas, as duas possuem o quê? Uma organização dos livros, certo? Das revistas, que eles chamam de periódicos, dos jornais. E essa organização permite que a localização do material, ela seja o quê? De fácil acesso. Por quê? Porque as pessoas podem ir até a biblioteca a gostar desse livro aqui. pegar aquele livro emprestado e fazer o quê? Trazer pra casa, ler e depois ir lá e devolver. Essa, na verdade, é uma das grandes vantagens da biblioteca. Ah, Pró, não quero levar o livro pra casa, não. Você pode ficar lá e fazer a leitura do livro lá. Não é isso? Possuem mesas, cadeiras, que você pode ler. Fazer pesquisas, tá? A biblioteca... Ela é um espaço... As bibliotecas que a Pró tá mostrando aqui são espaços públicos, né? Vamos aqui. Na atualidade, né? Com o uso da informática, este tipo de administração tem facilitado enormemente graças à implantação de ferramentas de informática. Então, antigamente, os livros, na contracapa deles... Eu tava olhando pra ver se tinha algum livro aqui perto. Na contracapa, ou na capa, vinha um envelope. Dentro desse envelope, vinha um cartãozinho. E naquele cartão, vinha as informações de quem já pegou o livro, a assinatura. Com a informática, tem todo um sistema de empréstimo, como se fosse um supermercado. Só que não é venda. É empréstimo. E aí, tem a sua fichinha lá. E eles vão saber que o livro tá com você. Caso você não devolva. Tá? E aí, eles vão te assinar. Dizer assim, olha... Maria, tá na hora de devolver o livro da biblioteca. Tá? Vamos aqui. No entanto... Ah, a Pró tá esquecendo de falar. Essa aqui é a biblioteca pública, né? Do estado da Bahia, que fica lá em Salvador. É enorme. A Pró já visitou. Lindíssima. Traz várias... Vários exemplares de livros, assim, bem antigos. É muito bonita de se ver. Quem tiver a oportunidade aí depois, pode ir lá fazer uma visitinha. No entanto, né? No passado, a organização era feita com rigorosidade. Porque, em alguns casos, as bibliotecas abrigavam uma grande quantidade de livros. Certo? Então, essa aqui é a biblioteca de São Paulo, tá? A fachada da biblioteca de São Paulo. Então, as bibliotecas, elas possuem uma quantidade enorme de livros. Enorme. Então, o que é que precisava acontecer? Precisava se obedecer rigorosamente o quê? A arrumação. Pense aqui comigo, como se fosse o guarda-roupa da casa de vocês. Quando você deixa o guarda-roupa todo arrumadinho, que eu espero que vocês tenham um guarda-roupa arrumadinho, né? Ou um gaveteiro, ou um lugar onde vocês colocam a roupa. Se você deixa tudo organizadinho, fica o quê? Fácil de encontrar. Se eu não deixo arrumado, deixo tudo desorganizado, obviamente eu vou perder o quê? Muito tempo e, às vezes, eu nem vou encontrar. Quem aqui nunca passou pela situação de não encontrar uma peça de roupa porque estava desorganizada. Pois é. É isso que acontece com as bibliotecas. Elas precisam estar muito bem organizadas, com tudo exatamente no seu lugar. Por quê? Quando eu disse assim, Joãozinho vem de lá para cá. Né? E aí ele quer determinado livro. Eu, que sou bibliotecária, tenho que providenciar aquele livro. Se está organizado, como deve estar a biblioteca, eu vou encontrar facilmente. Então, quando forem visitar a biblioteca, nada de colocar livro fora do lugar, tá? Porque acaba que isso dá um trabalho depois para colocar no lugar, para encontrar se tem um erro. Vamos aqui. A biblioteca, né? É uma criação que já existe há bastante tempo. Na verdade, desde a antiguidade. E a biblioteca mais antiga é a biblioteca de Alexandria. Podem pesquisar aí. Era aconselhável buscar o conhecimento em um lugar para a consulta. Então, nessa época aí de tanta fake news, é melhor a galera começar a ir para a biblioteca para estudar, para falar exatamente a verdade. Ao invés de ficar inventando informações, tá? Então, o que que acontecia? As pessoas, para não falarem mentiras, o que que elas faziam? Elas pesquisavam e iam na biblioteca. Porque nem sempre, né? As pessoas tinham, né? O dinheiro para poder comprar aquele mundarel de livro. E na biblioteca, era fácil você ir lá e encontrar. Então, para se informar, as pessoas iam nas bibliotecas. Então, hoje, a gente encontra muita informação no celular, na internet. Mas, nem todo mundo, antigamente, tinha dinheiro para comprar um jornal e uma revista. Então, poderia ir até a biblioteca, porque lá teria jornais, revistas, livros, para se tratar de um determinado assunto. Quantas vezes a produtora fala assim, pesquisem, olhem. Pronto. Nesse momento de isolamento social, vocês estão pesquisando aonde? Na internet, no celular, não é isso? Mas, se não fosse isolamento social, vocês poderiam muito bem ir até a biblioteca pesquisar. E ver o que? Livros que não estão disponíveis na internet. Vocês sabiam disso? Existem vários livros. Vários. Que não estão disponíveis na internet. Por quê? Porque é necessário o quê? ser comprado. E aí, ele pode ser disponível na biblioteca. Tipo, Harry Potter, quando saiu, a ProLer os livros. Ler os livros na biblioteca da Uefs. Porque tinha os livros lá, para ela poder fazer a leitura. Eu não precisei comprar nenhum. Não tinha na internet. Então, eu fiz a leitura lá. Olha que bacana. Essa foto aqui, gente, é a foto da Biblioteca Nacional. Certo? É enorme. Lindíssima por dentro. Lindíssima. Né? Na verdade, essa é a foto dela por dentro, tá? Estas bibliotecas serviram de ponte entre a Idade Antiga e a Atualidade. Assim, as obras antigas foram sendo revalorizadas. Então, pensem aqui comigo. Certo? Antigamente, não existia internet, não existia fotografia, mas existiam os livros. As coisas eram registradas aonde? Em livros. A própria Bíblia, na verdade, ela é um registro que é escrito. É um livro. E é um livro valiosíssimo, com informações históricas enormes. Então, se não fossem os livros, essas informações seriam transportadas do passado até o presente? Não. Então, por isso, essas bibliotecas, elas são importantes. Porque elas guardavam esses livros. Elas guardavam essas informações. Certo? A biblioteca teve um papel fundamental em relação à preservação do conhecimento do passado, que foi o que a Pró falou. Esse guardar os livros, que nem sempre tinham esse formato que a gente conhece hoje, né? Existiam aqueles papiros que as pessoas abriam assim, como, ah, vou ler e tal. Os pergaminhos, né? Que as pessoas liam, porque os livros, esse formato de livro ainda não existia. Então, isso que era escrito em pergaminhos, que era escrito em livros antigamente, chegaram a gente justamente por conta das bibliotecas. O livro, ele sempre foi muito caro. Então, guardar em bibliotecas, né? Públicas, que são espaços públicos que permitiam que as outras pessoas lessem, era uma maneira de passar o quê? Um conhecimento. E aí, o que vocês acharam sobre as bibliotecas? Deu aquela vontadezinha de conhecer uma para quem não conhece? A Pró chega, ó, arrepia de saudade de poder entrar na biblioteca, tá? Eu espero que em breve, né? A gente consiga aí visitar uma biblioteca. Quem sabe, né? Já pensou para a Maria fazendo a excursão pelas bibliotecas? Ai, que massa! Vamos lá, recadinho. Lavem as mãos, usem álcool em gel e usem máscara. Praticam isolamento social, fiquem bem guardadinhos. Se cuidem, tá? Para que em breve a gente possa se ver e dar aquele abraço bem apertado. E aonde? Em uma biblioteca. Beijo da Pró Maria e até a nossa próxima aula.